Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Estou aqui sempre conversando, interagindo com vocês. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, cantar, né? Estou sempre aqui cantando, compartilhando um pouquinho das minhas princesinhas, Letícia, Cássia Eduarda. E hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim falar uma coisa muito importante, que é essencial, principal na minha vida, na minha família, aonde eu convivo, aonde eu passo. Isso pra mim é mais importante que existe. Porque tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu sinto, está direcionado somente pra um alvo. Tudo que eu faço, a minha vida é direcionada a Deus. Eu vivo com um propósito, porque Deus, quando Ele nos formou, quando Ele nos criou, quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor me chamou, porque Ele tinha um propósito. Um propósito na minha vida e eu sei que também Deus tem um propósito na sua vida. Então, quando eu falo de viver, eu falo, eu estou dizendo que tudo Deus tem um propósito. Nós vivemos com um propósito. E qual é esse propósito? O propósito de Deus pra nós é que nós sejamos seus filhos, mas filhos obedientes. que sejamos, que façamos a vontade do Senhor, que é amar o próximo como a si mesmo, que é obedecer. São várias coisas que Deus quer que nós façamos. Perdoamos o nosso irmão. Deus nos chamou pra vários propósitos, pra que nós possamos ganhar almas para o reino dEle, pra que nós possamos levar o Evangelho, a palavra dEle pra outras pessoas, pra que nós possamos viver princípios da palavra de Deus, pra que nós possamos viver no centro da vontade de Deus. Então, a minha vida toda, eu vivo nesse propósito, vivendo os princípios de Deus pra minha vida. E eu quero te convidar a fazer parte deste propósito. Porque você já faz. Mas eu quero te convidar a praticar. Porque aí teremos uma vida de sucesso, uma vida em abundância, uma vida feliz e saudável, quando nós fazemos a vontade de Deus e amamos a Deus. Por isso, querido, um beijo, que Deus te abençoe e reflita nessa palavra. Tchau! Tchau!